Segundo nós informamos que a gente sabe que 60 tons de asfalto a usar para a direita e caminhar aqui. Essa é a pergunta que está surgindo, se caminhar aqui tem necessidade de a direita? Para que a gente está neta, a gente tem carreira de go-kart e caminhar aqui vai ser a direita. 60 tons de asfalto a usar. 1 ton, não se compreende, para a gente que está trabalhando, está custando mil florins. Vou ver aqui no rato. 60 tons de mil florins, 60 mil florins está a usar de placa de pueblo para um evento de um partido político.